Figueirense encaminha a venda da SAF do clube por um valor astronômico. E antes da gente ir conferir essa notícia, rapaziada, peço para vocês que não forem inscritos ainda aí no canal, que ajude se inscrevendo e ativando as notificações para não perder as próximas notícias. E deixa o seu like aí que é super importante e sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. Feito isso, sem mais enrolação, bora aqui para a notícia de hoje. Uma notícia animadora movimentou o torcedor do Figueirense. O Furacão encaminhou a venda da Sociedade Anônima do Futebol do Clube, que está praticamente fechada. Há um acordo no papel que passa por trâmites jurídicos para que o negócio seja concretizado. Internamente, o Figueirense trabalha com sigilo, mas um negócio apurado pelo jornalista Rodrigo Faraco deve acontecer por cerca de R$ 120 milhões por 90% da SAF do clube, vindo de um fundo de debêntures de São Paulo. Com a concretização da venda de 90% da SAF, o comprador assume o controle da operação no futebol do Figueirense, o que deve provocar mais uma transformação no clube já para 2024. As informações seguem muito fechadas. O Figueirense mantém sigilo absoluto sobre a operação, que está nos trâmites finais. Atualmente, o Figueirense vai para a quarta temporada na Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2023, não conseguiu classificar para a segunda fase da competição e agora disputa a Copa de Santa Catarina em busca de uma vaga na Copa do Brasil de 2024. O furacão chega na última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual, dependendo apenas de si para avançar as semifinais. Então, rapaziada, o Figueirense, que vive um dos piores momentos de sua história, achou uma solução que foi vender na SAF do clube e nos próximos anos pode voltar à elite do futebol brasileiro. Deixe aí nos comentários suas opiniões sobre essa notícia e não se esqueçam de deixar bastante like no vídeo, seguir o Instagram do canal, o link estará aí embaixo, se inscreva e ative as notificações. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!